Ela é louca e eu sou louco Com sentimentos cê sabe vai dar ruim Um dos meus planos é beijar sua boca Os outros faço enquanto olho sua bunda Um, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lento Um, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lento Desce avião que sou piloto, vai no meu show, viu que sempre lota No camarim nós só fica louco, sei o que ela gosta, sei o que ela gosta Quente igual culinária mexicana, ela me olha safada chupando Chama uma amiga chapada piranha, cheia de tensa já chega aceitando Chá de buceta já tô acostumado Essa bebê tá fazendo chupeto Nós fumo chá e fica alucinado É headshot nela com certeza Um, dois, três, fala inglês Hey, one, two, three, vem por cima de mim, não conto pra ninguém Te faço feliz Ela é louca e eu sou louco Um, com sentimento cê sabe vai dar ruim Um dos meus planos é beijar sua boca Os outros faço enquanto o olho só afunda Um, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lento Um, você de lado, um, você de lado, um, você de lado, um, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lento Menina pra frente Você queria tá navegando Mas eu só tô imaginando você sentando Mas eu só tô imaginando você sentando Mas eu só tô imaginando você Ela é louca e eu sou louco Um, com sentimento cê sabe vai dar ruim Um dos meus planos é beijar sua boca Os outros faço enquanto o olho só afunda Um, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lento Um, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lento Me impressiona essa sua beleza Borra o seu batom vermelho cereja Só faz três dias mas parece um ano Você sentando Você sentando Me apaixonei, eu não vou negar Comprei noivi até pérola Melhores champanhes pra estourar Deixando essa fecha e pernas pro ar Você sentando Você sentando Ó, você de lado, dois, empinando a bunda, três, descendo lenta Legenda Adriana Zanotto